Olá pessoal, AJ e Gui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal. Desta vez estamos aqui para o início de mais um novo evento, temos aqui o Darksigner, o signotário negro, Rex Goodwin, de volta ao Duel Links com o seu evento, com o seu Imortal Terrestre, Viracocha, Viracocha Rasca. Então vamos ver aí o que nos espera neste evento, que rewards temos aqui desta vez. Por isso vão já deixando aí o gosto, inscrevam-se aí no canal, vou ainda também mostrar um replay rápido e um deck que pedi aí a um DLPT para gravar. E pronto, deixem aí o gosto, partilhem, partilhar é sempre bom, vamos ajudar aí o canal a crescer. Que mudanças notáveis é que nós temos aqui? E continuamos, então isto é os Raid Duels, que é aquele Turbo Duel contra o Imortal Terrestre e ele tem uma data de pontos de vida, vai tipo 20, 30 mil, blá 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 blá. E então aqui o nível, ou os pontos de vida foram ajustados consoante o nível. Podemos selecionar Turbo Duel agora quando estamos a dar assistência a outros jogadores, ou seja, temos essa possibilidade mesmo para ganhar pontos para o nosso evento, de ajudar aí os outros jogadores duelando e terminando os raids, o que é interessante. Dá para ir duelando várias vezes, para nós mesmos temos que gastar os ítems, aqui os vestígios. Mas a assistir acho que não temos que gastar de todo. Então vamos obtendo aqui os ítems, a duelar aí contra o standard e os duelistas lendários e tudo mais. Depois ele vai aparecendo, quando ele aparece temos a chance de duelar, lá está ele com uma data de pontos de vida. O que é que temos aqui mais? Vamos ganhando aqui eventos, tudo bem, tudo bem. Como jogar aqui os Raid Duels? Temos que o fazer aparecer, é um Turbo Duel, blá blá blá, temos que reduzir a zero. Temos aqui os Assist Duels. Temos aqui o Worldbound Immortal. O Worldbound Immortal tem vários níveis. Quanto mais alto o nível, mais pontos de vida tem. Por isso há aí alguns decks específicos para farmar, mas não é a primeira vez que ele vem aí. Basicamente 10 turnos, 10 turnos, que são 5 turnos para cada jogador e para o derrotar. Temos aqui, lá está, como tinha antes, cartas e skills que não se podem utilizar. Aquelas que acabam com o duelo automaticamente, tipo isto Destiny Board e tudo mais. Ok, não queremos ver nada disto. Depois sobre os Shiner Dragons, ok, estes dragões, os Syncros dão o dobro do dano por batalha. Os dragões signatários como o Stardust do Red Dragon e assim, dão o triplo do dano. Mas nem vamos utilizar isso aí no duelo, mas têm essa opção. Tem aqui EX Jewels, Event Missions, blá blá blá. Aqui nos Rewards, isso é a parte mais interessante. Ou seja, quem ainda não desbloqueou aqui o Rex Goodwin vai poder desbloqueá-lo a partir de dia 18. Ou seja, daqui a dois dias, quarta-feira, vai poder desbloquear aí o Rex Goodwin. Lá está. Quem ainda não tem é bom, é gemas, personagens em 9 é gemas. Vamos ter aqui acesso a um Oracle of the Sun prismático. Só tenho um. Ah, não devo ter completado este evento. Ok, ok. Vamos ter acesso aqui a um prismático. E vamos ter aqui uma nova missão. Que é esta Ultimate Earthbound Immortal. Pode ser usado se controlarmos um vira-coxa rasca na nossa Draw Face. Em vez de comprarmos uma carta normalmente, reduzimos os pontos de vida a 1. Reduzimos os pontos de vida do oponente a 1. E terminamos automaticamente o turno. What? A sério? Ok, o mais difícil é mesmo ter o Immortal Terrestre no campo. Reduzimos os pontos a 1, simplesmente. Não há ciclone para ninguém. Não há ciclone nem pagar pontos de vida para ninguém. Ok. Talvez funcione com alguma coisa. Vamos ver. De resto, temos aí. Temos aqui novas cartas. Black salvo. Um Tuner Dark, nível 3, Machine. Ou seja, já estou a ver isto. Machine Dark. Desesperado. Eu já estou a ver isto ainda em Spacito. Quando esta carta é invocada normalmente, podemos fazer target a 1. Um monstro nível 4, Dark Machine. No cemitério. Invocamos especialmente esse target em modo de defesa. Mas o efeito é negado. Ok. Isto. Eu já estou a ver como combar isto. Isto com o Orcas. Isto com... Ou com os Dark Machines usados em Desperado. A Aranhazinha. Ou até Cyber Dark. Ok. Isto. Isto é interessante. E é um Tuner nível 3. Por isso. Isto será bom. Vou gostar de usar isto. Tem aqui mais alguma coisa? Não. Basicamente é um Syncro. Invocado normalmente é um Syncro. Um Syncro com uma carta. Basicamente. Bom. Temos aqui uma super rara. Uma armadilha super rara. Uma Counter Trap. Passion of Bymas. What the hell. Se o oponente ativar um efeito do monstro. Enquanto controlamos um imortal terrestre. Negamos a ativação e destruímos. Ok. Ok. Controlar um imortal terrestre. Não é a coisa mais fácil. Mas. Ei. São cartas. É suporte. Hum. De resto. Isto aqui já tínhamos. Tenho um. Tenho quatro. Tenho seis. Tenho dois. Ok. De resto não assim nada especial. Ei. O Tuner. Gosto deste Tuner aqui. Gosto deste Tuner. Vamos ver aqui. Temos. Ok. Treasure Box. Basicamente. Como obter. Earthbound Immortal Spawn Bónus. Dá dois. Se for assist e ganharmos dá dois. No ranking do damage. Lá está. Todos os que dão dano. Têm tipo ali o ranking. Se ficarmos em primeiro temos dois. Segundo e terceiro temos um. Ok. Depois temos consoante o nível. Lá está. O nível 1000 será o mais complicado. Mas ok. E reward list. Temos então aqui. A UR e a SR novas. O Oracle of the Sun. Só tenho dois. Vou precisar de mais um. O Sun Dragon Inti só tenho um. Temos aqui. Temos gemas. Ok. Gemas. Oh. Isto vale a pena. Vale a pena. Fazer. Nem que seja só pelas gemas. Mas também vamos ver aqui os rewards. Cumulativos. Então. Eu ainda não comecei. Temos aqui. Gemas. Gemas. É o mais importante. Gemas. Garantimos aqui uma desta rara. Mas tenho 25. Nem interessa. Nem interessa. Gemas. 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 Garantimos aqui uma das SR. Daquela armadilha. Gemas. 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 Temos aqui o Oracle of the Sun. Prismático. Gemas. Gemas. Algures. Também vai estar aqui o Rex Goodwin. Desbloqueado. Nós já temos isso. 8.800. Temos aqui um Black Salvo. Bom. E de resto gemas. Tem aqui o Icon. Não há sleeves. Nem nada. Daqui deste evento. Ok. Tudo bem. Ah. De resto. Deixa ver. Dá para usar itens aqui. Tudo mais. Não. Podemos é adquirir. X. Draw. Summon. Ok. Usando isto. Vamos deixar. Ok. O 2 Dual Mode. Turbo Dual. É para. Ele aparecer automaticamente. Em Turbo Dual. Ok. E o EX Draw e Summon. Usando este item. Antes do duelo. Podemos comprar duas cartas. Em cada Draw Phase. E Normal Summon. Duas vezes. Ah. Ok. Mas isto já são aqueles itens pagos. Não tem assim tanta piada. Vou vos mostrar. Rápido. O replay. Enquanto vos falo. Do deck. Mas lá está. Também é um deck assim. Ah. Rapidão de farm. Mesmo próprio. Para este evento. Ok. Pessoal. Estamos aqui. No replay. Aqui para o evento. Vem aqui o deck de farm. Ah. O deck de farm. Não tem assim. Grande coisa que saber. Eu é que não tenho tudo. Na. Na conta. Ah. Tem ali. Tem aqueles bichinhos. Ah. Tanto o de. O de fogo. Como ali o de água. Quando atacam. Vão ver aí. Eles atacam diretamente. Podem atacar simplesmente diretamente. E depois ganham 1000 de ataque. Ah. Ali combate com o power of the guardians. É muito bom. E depois tem aquela. A outra magia. Que é para invocar. O dragão. O dragão critias. Que permite. A cada monstro poder atacar. Três vezes. Numa battle phase. Ah. Aqui. Levou ali. Uma. Uma magia. Que destruiu o monstro. Mas veem aqui. Fang of critias. Basta ter aquela. Tyrant wing. Precisamos descartar a tyrant wing. Invoca ali. O. O critias. E agora o monstro. Ali o sprite. Vai poder atacar três vezes. E ele vai ganhando sempre ataque. Por isso. Combado. E especialmente. Também ali. Com a power of the guardians. Muito forte. Então. Esta é tipo. Uma das melhores maneiras. Para farmar aí. O evento. Eles vão atacando. Eles vão ficando maiores. Ah. E estão sempre. Sempre a ganhar um boost de ataque. Por causa dos seus efeitos. Então. Tendo o critias. E ter. Tendo a power of the guardian. Ah. Muito bom. Depois. É preciso ali. Poder de compra. Tem ali. As yata garaz. Tem ali. O jarro. O jarro of greed. E veem aqui. Ah. Assim. Quase no. No. No fim do. Dos dez turnos. Mas. Farm fácil. Ah. Se tiverem as cartas. Aproveitem. Ah. Se não. Tentem aí decks de sincros. Os sincros dão o dobro do dano. Os. Os dragões dão o triplo. Por isso. Acho que é. Acho que é fácil. Já sabem. Deixem aí. O gosto. Inscrevam-se. Ah. Aí. No. No canal. E partilhem. E. Eu vejo-vos. No próximo vídeo. De Yu-Gi-Oh! Dua Links. Até lá. Um grande salve. Ao. 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 Rating. Por ter deixado aí. O replay. E o deck. Quase que me esquecia. Mas eu vejo-vos. No próximo vídeo. Tchau.